Olá, olá, olá! Muito bem-vindos ao meu canal! Bem pessoal, agora trago-vos um tema muito mais leve, mais tranquilo, e trata-se de Soraya, a nossa querida vencedora do Big Brother passado. Como sabem, ela desde que abandonou a casa, ela decidiu fazer exercício físico, ter uma vida mais saudável, e ela, há uns dias, decidiu mostrar nas redes sociais o progresso que tem tido do exercício físico. E mostrou a barriga, o corpo dela, principalmente a barriga, e a verdade é que ela está a ficar cada vez mais maravilhosa. Eu apoio toda a pessoa que queira mudar o seu corpo, ou seja o que for, não pela sociedade, ou pelo aspecto, ou por isto, mas para se sentir bem consigo próprio. Assim que, acho que ela está a fazer muitíssimo bem, ela já tinha dito, ou pelo que já tinha prometido, deixar as baixas Maria de parte, e dedicar-se ao exercício. E está a fazê-lo muito bem, e está a ficar muito bonita, como podem ver no vídeo que está aqui a passar. Se gostaste do vídeo, e queres ver mais, deixa o teu like aí em baixo, subscreve-te ao canal, e ativa as notificações.